Bom dia galera estamos aqui a mais um vídeo aqui um desenho oi esse aqui foi o que eu fiz hoje tá o que vocês viram desenho que você acha eu vou filmar pertinho também é um aqui um desenho para quem sabe quem é isso aqui só que o naruto não tem não sei se vocês conhecem o naruto e anime lá tal aí eu fiz um naruto aqui no modo de quatro cauda tá ligado aí ó quem conhece o naruto deixa aqui no comentário beleza eu fiz esse desenho aqui eu espero que vocês curtam eles fiz a assinatura aqui em baixo aqui também não então é isso é o desenho simples né tá aí o narutinho narutinho ainda zonda aldeia da folha beleza quem curtiu aí deixa o like aí agora e deixa de comentar o seu eu gosto muito de ver comentário beleza então é isso aí olha o vídeo aí tá ligado bem 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 da hora nada deixa no comentário se vocês quer que tipo de vídeo beleza cartão de lenda bilhar de jogo que tiver aí comentário eu faço aí beleza e deixe no comentário se você se vocês quer a parte 4 do malígdo do de fundo deixa aqui no comentário beleza então é isso até o próximo vídeo galera fui